Que isso mano Fala rapaziada que assiste meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista gringo chamado Tony Taylor Jr. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Vambora, hein? Vambora, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? E brisa a bateria, tá? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que é isso, mano? Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, só aproveitar esse som vaz. Que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso, a guitarrinha? Que é isso? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso? Que é isso? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso, mano? É isso. Que isso, Gutecla. Que isso. Mano, tá muito bom isso, né? Peace! Mano, até essa voz também tá incrível, que bom é que é isso, esquece! Ei! E aí? 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 Olha o pé dele mano, parece que ele tá fazendo uma maratona assim, olha! E nem tá com o pedal duplo! Que isso mano! Muito bom! Pra desviar da guitarra maneiro! Que isso! Muito bom! Então é isso rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje! Tony Taylor Jr amassou mano! Que isso! Rapaziada bem demais! Aquele back incrível! O cara da guitarra também Fazendo várias frases maneiras Foi incrível esse vídeo Se você gostou, deixa seu likezão Se inscreve no canal porque isso me ajuda bastante Vou deixar ainda mais algumas recomendações de vídeos aqui pra você assistir Um abraço, fique com Deus Até os próximos vídeos, valeu